Não, nota de esclarecimento oficial. Nota de esclarecimento é quando alguém morre? Nota de esclarecimento oficial. Eu estou com raiva de Klaus. Por que Klaus fizeste isso comigo? Desde que eu comecei o canal, né gente? Eu pensei assim, nossa, o que isso pode trazer pra mim no futuro? Eu não pensei em nada disso, né? Eu simplesmente peguei e comecei a gravar. Mas até que chegou um ponto que eu comecei a ficar viciado em certas fragrâncias. Com vontade de ter um, ter outro. E falei assim, nossa, eu tô ficando muito compulsivo. Eu não posso ficar sentindo tudo, sabe? E também eu não posso ter tudo naquilo que eu sinto. Aí eu evito de sentir amostras, evito de sentir perfumes que vocês mandam eu testar. Mas tem hora que eu trago, tem hora que eu vou lá e pego o cinto. Pra não poder trazer aqui, ah, eu fico com aquilo na mente, choqueiro. Que eu fico tentando, sabe? Me controlar pra não comprar. Acaba que eu compro. Porque eu tomo remédio, né? Pra poder... E esse remédio equilibra, além da ansiedade, equilibra o consumismo, né? Eu tenho consumido menos. É sério. E nisso, o Klaus vai lá e me manda um perfume que eu nem imaginava. Falei assim, não gosto de Narciso. Vou nem criar... Não vou nem pegar pra poder sentir agora. Quando eu fui pra Cadimão, eu fiquei lá alguns dias, eu e a pessoinha. Aí perdurou. É Natal, durou Ano Novo, durou mais do que Ano Novo. Minha tia que morou na Inglaterra falou assim, vocês estão de mudança pra ir? Por isso que a conta veio barata, por isso que o gasto durou seis meses. Mas enfim, peguei esse perfume aqui na caixa. Vim aqui em casa pegar uns perfumes pra poder gravar vídeo na casa de mãe. Aí por fim eu vi esse daqui. Ah, eu falei assim, ah, Narciso, fresquinho e tal. Borrifeu coisa na minha pele. Eu falei assim, pra quê? Me veio uma nostalgia. Valentina pudrebrotou. Voltou a agoniar na minha mente, sabe? Começou a entrar na minha carne. Que eu falei assim, Klaus, seu ordinário. Por que que fez isso comigo? Eu falei assim, pra quê, gente? Eu não posso ficar... A regra é pobre, não pode passar vontade. Não sabia se eu chorava de alegria, se eu chorava de tristeza. Porque quando eu pesquisei já o perfume pra poder comprar. Porque eu tive que pesquisar o perfume pra poder comprar. Eu caí em prontos, né? Porque o perfume lá na C&A tá 800 reais. Alguns vendedores não tinha. Os vendedores que tinham não podiam passar o cartão. Porque eu tinha que passar o cartão na C&A. Porque eu não tô comprando mais um cartão. Vocês sabem disso. Né? Eu sempre... É bom falar isso pra vocês. Porque não pare de ficar comprando, gente. Pare, vocês não precisam disso. E eu falei assim, bom, que Klaus é barato. E eu falei assim, por favor, não descontinua esse perfume. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos falar de Veluté. Veluté vai... Ele até me mandou uma amostra do Narciso. Olha que fofo, gente. Klaus é maravilhoso. Klaus é um amor. Né? Ó. Mandou o Narciso. Viciado. Viciado que eu estou. E esse daqui, ó. Que eu usei bastante. Eu me banhei, gente. De corpo e alma. Peguei assim, olha. No vídeo que eu peguei borrifando com vocês, eu até me emocionei. Muito parecido. Eu até esqueci que é Narciso Putre. Muito parecido com Valentino Putre. Parece que eu estou borrifando Valentino Putre sobre minha pele. Essa vibe dele, talcada, almiscarada. Muito talcado. Muito é voluptoso. Né? Acho que é por isso que é o nome, gente. Pensa nesse floralzão branco. Nessa coisa... Nessa coisa polvorenta. Esse poder poroso dele, gente. Não poroso de poros. Poroso de pó, de talco. Aqueles talcos da década oitentista que a gente pegava. Assim, passava na pele, assim. Que é com eles pompons. É muito estilo isso. Só que não é cheirinho de velho, cheirinho de vó. Não, tem aquele... Nem cheirinho de leite rosa, não. Tem aquele cheirinho, assim... Dessa cumarina. Esse aspecto mais ainda doado que tem no Valentina. Não tem nesse. Mas você vai sentir. Né? Devido a essa fava ali da... Devido a essa cumarina. Que tem esse aspecto mais, assim, baunilhado. Extraído da fava de baunilha. Mais, assim, resinosinho. Mais ceivado. Mas esse talcado dele é gritante. Tanto que chega até a ser um pouco licoroso. Parece um licor chique. Uma bebida chique. Ele é estonteante. Gente, esse daqui é muito bom. Tá? É um perfume de presença. Que exala, 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 exala. No calor. Passei mal. Mas exala, exala, exala. Eu fiquei tão feliz, gente. Que eu tava... No dia que eu tava fazendo um vídeo de teste de resenha. Eu fiz vídeo lá pro... Pra tratar formazinha, né? Borrifei esse daqui sobre o meu corpo. No primeiro vídeo. Depois fiz um outro vídeo aqui. Borrifei. E depois fiz um outro vídeo. Borrifei. Tanto isso quanto o outro. Aí aqui o quarto ficou exalando, gente. Eu passei mal. Comecei a lacrime já. Tossi, tossi, tossi. Pessoinha. Não tava nem aguentando ficar aqui. Eu devia ter gravado isso pra vocês, gente. Foi uma loucura. Tá? E eu amei demais. Tá bom? Eu gosto muito. Não recebi tantos elogios quando eu pensei que receberia. Mas quem me abraçou, eu perguntei na época. Eu tive que perguntar. Falei assim. Como assim, gente? Ninguém tá me elogiando com o perfume que eu amo. Porque pra mim, na minha cabeça, eu tô alugando Valentina Poutre. Dá licença. Né? Não falaram. Falei assim. Ai, mas só que todo dia você tá aqui exalando, aqui, cheirando perfume e tal. Pote. Pra que eu vou falar? Minha amiga falou. Né? E também pensou que eu conheço. Foi maravilhoso, gente. Maravilhoso. Esse daqui não é nem uma resenha. É uma experiência de vida. É uma coisa assim. Pra mim. Então ele é um perfume super almiscarado. Só que puxa esse lado mais talcado. Desse floralzão branco também. Junto com essa rosa. Essa rosa búlgara. A rosa búlgara geralmente traz um aspecto mais assim frutado. Meio adocicado. Né? E tem esse jasmin. Bem presente. Bem vibrante. Bem luminoso. Esse jasmin brilha também aqui nessa saída. Junto com essa rosa búlgara entrelaçando. Ele tem esse fundinho ali. Ele tem um aspecto também aromático. Né? Você sente aquela vibe aromática dele. Traz um conforto pra você. É um perfume que te abraça. Te acolhe. À medida que vai passando o tempo. Ele vai ficando mais quente. Mais caloroso. Esse aspecto balsômico nele. Resinoso. Grita também, gente. É isso que traz esse aspecto mais assim. É de bebida mais fina. Sabe? Fazendo também esse doçor magnífico e cremoso ali dessa baunilha, gente. Essa baunilha que se entrelaça com esse aspecto talcado ali. Fica esse... Essa vareta incensada em sua volta. É como se fosse aquele incenso de baunilha atalcado. É um incenso de baunilha atalcado. Não tem aquelas baunilhas de Madagascar em certos perfumes que fica aquela fumaça baunilhada em sua volta. É esse perfume. Essa fumaça talcada, baunilhada. Que te remete a esses perfumes aí. Entendeu? Mais encorpado. Mais presente. Seguindo aí a vibe de hipnotic poison, né? Antes do abate. Esses aspectos desses perfumes, entendeu? Então se você curte essas fragrâncias. Você vai amar esse veloutê aqui da Dona Cláudia. Que foi uma grata surpresa. Além, é claro, né? Desse ardócio da flor de laranjairis. Pois é. Tem bastante, sim, essa flor de laranjairis. É isso que vai dar aquele ardócio. Lé misturado ali na saída com esse outro floral. Né? Te dando uma dormência no seu olfato, sabe? Chega a ficar assim, extasiado. Meio dormente. Um fundinho ali, né? Além disso que eu falei. Com esse vetiver. Esse patchouli. Né? Uma leve umidade ali. Gostosinha. Gente. Dedada e gritaria. Tá ok? Te dou parabéns quando para a bunda. Isso daqui vai valer cada centavo. Tá bom? Fora que é menos de cem reais, né, meu amor? Tá bom o que mais? Eu queria litros. Né? Um beijão. E bye! Tipo, a resenha não saiu como eu esperava. Sabe? Ah, mas foi profunda do meu coração. Porque quando eu gosto muito de uma fragrância, gente. Eu fico tão bobo que eu esqueço do que eu tenho que falar tecnicamente. Mas eu falei bastante coisa. Eu passei uma sensação pra você. De felicidade, de prazer e de euforia. Uma fragrância que me trouxe muito prazer e conforto. Bem assim, no iniciozinho do canal. Né? E de poder estar usando essa fragrância. Sem pelo menos, sem nem ter o perfume na verdade, né? Só de, sei lá, sentir essa fragrância e trazer essa nostalgia. Pra mim, é maravilhoso e muito gratificante. Tem gente que pode achar bobeira, sabe? Ah, eu quero que se foda. Porque as memórias e experiências estão comigo, né? Na vivência de cada um. Então, cada um sabe o que passou com certas fragrâncias. Just a young girl, with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was lightning, before the thunder. Thunder. In the nosebleeds. Thunder. 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 Thunder.